Agora no Miuvos é possível personalizar novos tipos de dispositivos, além dos pré-definidos pelo sistema. Para isso, basta acessar Configurações, Tipos de Dispositivos, Cadastro de Tipos de Dispositivo. Agora clique em Novo Tipo de Dispositivo. Preencha as informações como nome, descrição, selecione um ícone, bem como uma imagem para a topologia de rede. Selecione os campos pertinentes a este dispositivo e pronto! Seu cadastro foi concluído. Mais uma novidade Miuvos para você!